Beleza, pessoal? Hoje a gente vai mostrar um pouquinho como que chega a finalização do livro, né? Que nem esse aqui, da São Paulo. E vamos também falar da novidade da editora que a gente vai estar lançando nesse segundo semestre de 2018, beleza? Então, pra vocês terem ideia, vem aqui, deixa eu mostrar aqui pertinho. O autor, ele manda o livro com a gente, né? A gente pega, dá uma olhada, dá um arquivo digital, tal, dá uma verificada ali, uma correçãozinha por cima e depois imprime. Então a gente vem aqui, faz essa prensagem, né? O boneco do livro. E aí a gente vem corrigindo ou vem fazendo algumas observações, né? No caso, quem faz isso? O editor, que sou eu. É a primeira leitura, por exemplo, desse livro foi feito 26 do 4 de 2018. Primeira leitura impressa. E a primeira leitura que você mandou foi um mês atrás que o Valerio mandou. Então a gente vai fazendo a observação como? Por exemplo, aqui, ó, vamos mostrar esse pedaço, ó. Estranha a minha realidade. Aí tem aqui os dois traços. Aí eu faço a observação e ponho do lado, pra poder não adulterar a obra. E assim a gente vai fazendo durante todo o trabalho, vai dando uma editada, certo? Vai fazendo observações, tira alguns pedaços e depois pergunta. Primeiro aqui, ó, antes de retirar, eu perguntei pra ele, liguei, conversei com ele e ele falou, não, beleza, não tira nada, ou tira. Aí a gente vem aqui e faz observações. Aí até aqui a gente faz observações e esse trabalho serve principalmente aí pros novos autores, ou autores que estão mal editados hoje, que estão editoras que não dão, não fazem esse trabalho. É um trabalho importante de conversa com o autor. Porque o autor, geralmente, ele tem o universo dele, mas não tem uma outra contrapartida até do público, não é, Valo Velho? Como o público vai ver. Esse é o Valo Velho, que é o autor desse livro. Oi, galera. Firmão, acho que se passa, você já me conhece, né? O Ferreira está trabalhando na esquema de correção ortográfica e não só apenas, né? Que é parte do que se escreve, a gente tem que corrigir o que está escrito errado, se o erro de ortografia, essas coisas é com ele, né? E tem muitas coisas que me ajudam também no sentido de reconhecer alguns erros na constituição do texto, né? Tipo assim, às vezes até uma parte do mesmo texto, no mesmo capítulo, existe uma informação que contradiz a outra. Então, é uma questão de chegar e aclarar as explicações, as histórias vividas, tipo a data, nome de pessoa, referência das pessoas. Continuidade da história, às vezes, né? Continuidade da história, né? Até porque, assim, nesse caso, por exemplo, esse livro nasceu de uma agenda, né? De um diário. Eu comecei a escrever um diário e aí eu falei, pô, mas eu já estou com quase 40 anos e eu vou escrever um diário no fim da minha vida. Então, eu comecei a buscar eventos no passado e eu tinha um problema de memória, porque eu tomei uma pancada na cabeça e eu apagou uns dados, né? E aí eu comecei a fazer um resgate da minha memória e, de repente, comecei a perceber que eles se constituíam em capítulos, né? Ou de algum tema específico ou de dados momentos da minha história. Falei, mano, isso daqui pode ser um livro. E aí o Ferreira acabou por acidente, não sei como, pegou o meu livro, acho que por um amigo, né? E aí isso se interessou e me ajudaram a fazer a publicação desse livro, né? Quem me indicou esse trabalho do Valo Velho foi o Bill. Falou, ó, o Valo Velho acabou de escrever um livro sobre o movimento do Banque e ele chama Valo Velho porque ele morou a vida toda no Valo Velho, fora as viagens que ele fez fora. E essas viagens estão aqui nesse livro, que chama My Way, a periferia de Moicano, é o título embaixo, né? E a ideia desse livro, aqui é uma capa provisória, claro, é um boneco, mas a ideia desse livro é contar essa narrativa de uma vida dedicada ao movimento hip-hop, ao movimento hip-hop, ao movimento punk. Eu sou punk pós-hip-hop, no comecinho era hip-hop, dançava o break e tal, depois eu tomei algum agulhão no sinógeno, né? Então é um livro que tem muita criação do movimento feminista, na época, como surgiu o movimento feminista, a coisa com os pichadores da época, como eram tratados os Função, que era da época, que é o pessoal... O pessoal do hip-hop, né? O hip-hop, que é a primeira geração do hip-hop. Então é um livro fantástico com a origem do movimento punk de periferia, tá ligado? O anacopunk, tudo que veio dessa origem do movimento de periferia. Então, meu, a gente tá muito feliz de fazer isso pela Serum Povo. Aqui, onde vocês estão vendo aqui, é a improvisação da editora, é onde a gente usa os espaços pra atender o autor. A revisão desse livro já foi pro livrizante, né? O livro já foi, o livrizante já revisou. Agora tá voltando pra cá a parte revisada. Nós vamos imprimir mais uma vez. Então, aí vamos dar uma linda geral. O Valor Velho vai dar uma linda geral. E aí vai pra diagramação. Então, pra vocês entenderem o processo da edição até chegar na finalização dos livros, a gente recebe o livro do autor, imprime. Depois que imprimiu, vem a correção, a edição, que é essa edição manual, a gente fazendo, ele corrigindo e a gente pontuando. Depois disso, o livro vai pra correção do livrizante, que é o nosso corretor oficial, certo? Aí o livrizante vai lá, corrige o livro e o livro vai pra diagramação com a Thaís e o Paulo. Então, são vários processos. Aí, no meio disso tudo, esse cara que tá filmando aí, o Miller, ele é o cara que faz os releases e a arte de muita coisa. Então, nós vamos mostrar aqui o processo de criação de um release, pra vocês terem que entender como que é o trabalho da editora, beleza? Sou Miller, que faz a parte do release, certo? Então, mostra pra gente aí um pouquinho como que é um release. Esse é o release do cronista, né? Isso, a gente tá montando aqui um arte de pôster, né? Pra gente fazer a divulgação do livro. Então, o que eu fiz? Eu peguei a capa aqui que o pessoal da arte mandou. Daí eu jogo nesse programa aqui que é o InDesign, né? O programa pra fazer essa diagramação. E aí a gente fica pirando aqui. A gente coloca a capa e tem a frente o verso e pega o texto o release que o Rez mandou pra gente. Pra jogar aqui dentro do programa e ver o layout pro melhor, como é que fica legal. E aí a gente vai colocar uma foto do autor, falando um pouco da selopor e tal. A gente joga aqui no programa. Bom, legal. Esse release tá sendo feito porque o livro vai ser lançado nesse segundo semestre também. Certo. É um livro de contos, o cronista é um tempo ruim. De contos, não, de crônicas. Já tem tanto livro de contos que eu acho que tudo é conto. E aqui vai um pouquinho do resumo do que é o livro, né? No release, né? O release é um material apresentado pras editoras e pro distribuidor, né, Miller? Geralmente. Pro público também, em geral, né? Pro público em geral, pra ter o material a mais do livro. E aí, isso aqui vai ser impresso num papel mais nobre, né? Uma gramatura um pouco mais grossa. E com um cochê, com um pouco de brilho e tal, pra dar um valor, né? Porque todo esse tipo de material valoriza um pouco mais a arte e o próprio livro, né? Então, além do livro, tem esses materiais, né? Como o flyer, o folhetos, o pôster. Tudo isso valoriza o livro, né? O livro. Show de bola. Então, quer dizer que nós temos um lançamento aqui ainda do My Way, certo? Em breve. Periferia de Moicano. Esse livro vai ser o movimento. E o cronista de O Tempo Ruim em relançamento pela Selo Povo. Show de bola. Certo? Então, pessoal, depois que a gente faz o release, a gente começa a mandar pros jornalistas. Começa a mandar pros formadores de opinião, né? Os youtubers, influencers, o pessoal da quebrada, o dono do bar. A gente joga o release em tudo que é lugar, certo? E pra poder divulgar o livro. E o release tem o formato, tem a diagramação da página, tem o material da capa, se foi usado o release ou não. E no final a gente pega esse release e começa a apresentar nos lugares. Saem algumas matérias e tal, a gente já tá cuidando da distribuição. Então, a gente se cadastra em alguns canais, por exemplo, na Amazon, né? Já a Selo Povo já tá cadastrado na Amazon. A gente manda o material pra lá. A Amazon se interessou? Compre um pouco. A livraria Cultura se interessou? Compre um pouco. A gente bate na porta de algumas livrarias, bate na porta de alguns distribuidores e faz esse processo aí. Fora isso, tem o lançamento oficial, que o autor sempre faz, da editora. A gente leva pra vender também e faz a distribuição do braço mesmo, como é aqui. Daqui a pouco o Valo Velha vai levar. Pronto, você vai, Valo Velha? Então, eu tô indo pra Valo, num evento que tá sendo organizado por um pessoal da Copac de lá e de outros movimentos do Underground também. Tá editando umas bandas de São Paulo e eu vou tocar lá com o meu artístico de Billy Wolfgangs, né, que é mais voltado pra música pop e eletrônica e tal. E aí você tá levando os livros? Eu tô levando os livros pra divulgar lá, até porque o pessoal merece ver esse trabalho também, que é muito bem feito. E também já tô levando a ideia de divulgar o livro que a gente tá fazendo com a Selo Povo, que é o My Way, né. Uma autobiografia que vai fazer questionamento sobre todas as relações de poder dentro da sociedade e do ponto de vista de um punk, né. Então a gente tá falando sobre como as mulheres se sentem na cena punk, sobre o surgimento do feminismo, as lutas que tem dentro do movimento punk contra o racismo e até às vezes o próprio racismo interno, né. É um livro que vai abalar a cabeça de muita gente que tá correndo atrás desse tema pra pesquisar, né. É opção sexual, os estudantes vão gostar muito disso, independente da corrente cultural que eles seguem, né. Sociólogos, os próprios plantas que vão a mais trabalhar porque é um trabalho de uma luta que tá ali dentro, né, do movimento. Pessoal, gostou? Quer saber mais? Entra no canal, o canal que a gente tá postando tudo, é o meu canal, o canal do Ferrez, né, porque eu edito os livros, tá, eu tô sempre envolvido em tudo. Então você entra lá no meu canal, se inscreve, toca o sininho, participa lá pra você receber as notificações. Fora isso, tem o blog da Selo Povo, o Facebook da Selo Povo e agora ele tá construindo o site, tá no Instagram também. Então você procurou Selo Povo na rede aí, você vai acompanhar o trabalho nosso ou entra no canal do Ferrez lá que você vai ficar sabendo de tudo. É nóis!